Quinta-feira, vamos agora fazer acontecer a rubrica 5 estrelas e o nosso convidado é nada mais, nada menos do que o Adi Buchecha. Adi Buchecha, uma vez mais, bem-vindo à rubrica 5 estrelas. E deixaste de responder o camarada. Vais responder isto e mais alguma coisa. Adi, vais responder o que disse o Chuchu Bauer, o que disse também o outro, está-me a escapar o nome, o Babacita, o Willi Lee, vais responder. Mas para não te esqueceres, para não te esqueceres, eu vou começar já. Vou deixar-te responder à janela. Posso? Pode, faz favor. Posso? Faz favor. Só para não perderes aí a tua resposta, Adi Buchecha, temos aqui janela número 3, Chuchu Bauer. Dás ou não e porquê 5 estrelas ao Chuchu Bauer? Tens o teu direito de resposta agora. Eu dou 5 estrelas ao Chuchu Bauer. Dás 5 estrelas ao Chuchu Bauer? Dou 5 estrelas ao Chuchu Bauer pelo facto de eu conhecer a luta dele. Conheço mesmo, vivi de perto a luta do Chuchu, apesar de não concordar com muita coisa que ele foi fazendo durante a caminhada. É normal, é normal porque também muita gente não concorda com certas atitudes minhas. Mas o Chuchu mentiu a bocado quando disse que só tem duas ou três músicas conosco. O Chuchu Bauer X deve ter no mínimo sete músicas e com Kelson no mínimo dez. Já estou a falar com medo de errar porque podem ser mais. E ele disse também que era complexo de inferioridade que criamos tudo. Nesse caso seria complexo de superioridade. Contrafactos não argumentos. Eu lembro-me, o Chuchu tem um primo, o Nuno. Nuno Vanduna. E o Nuno veio falar comigo e com o Kelson. Há muitos, mas muitos anos atrás. Não existia Mobers na altura. O Chuchu andava pelo alfalado com uma guitarra nas costas. A pedir para nós ouvirmos as músicas do primo dele. O primo dele já era nosso camarada, entretanto. Podemos não ter criado, mas impulsionamos a 95,9%. Entretanto, criamos. Não os Mobers. Os Mobers foram um outro braço. Mas o Chuchu, nós fazemos parte, nós, principalmente, eu e o Kelson, fazemos parte da trajetória do Chuchu. E muito diretamente. De forma muito direta. De forma muito direta. E ele não reconhece isto. Mas é normal. É normal que não reconheça. Ele é rapper. Nós, os rappers, estamos sempre na Luta dos Velhos. Vocês não falam? Com o Chuchu lido muito bem. Tu lidas muito bem com o Chuchu? Hoje em dia lido muito mais. De ligarem um para o outro. De ligarem um para o outro. De estarem juntos. Quando não somos amigos de copos e jantaradas e pá pá pá. Mas quando andamos juntos, um abraço. Conversamos 5, 10 minutos. Pá pá pá. Uma relação, não diria de amizade, mas de respeito. Ah, respeito. De respeito. Eu respeito o Chuchu e duvido muito que é de um respeito. É o KU, é o meu ponto de vista. Ok. A tipo Xexa começa por dar 5 estrelas ao Chuchu Bauer. Próxima janela virar, temos muitas ainda. Vamos para o número 8. Que número? 8. Número 8 é a escolha do Adi Bochecha. Parece que ele viu, mas não. Fato é que o Adi não viu absolutamente nada. A primeira janela eu virei por uma necessidade imediata dele responder. O que disse ao Chuchu Bauer? Fiz-me um favor. E esta ele parece que adivinhou, porque janela número 8, temos o Willi Lee. Temos o Willi Lee, não é? Adi, dás ou não? E porquê 5 estrelas ou o Willi Lee? Não dou 5 estrelas ao Willi Lee, mas atenção, não é pelo que ele disse quando foi para aqui chamar. Não dou 5 estrelas. Alguém pode me prestar um marcador, por favor? Queres um marcador? Vermelho de preferência. Amadeu, por favor, produção, um marcador. Um marcador. Por favor. Não pelo que ele disse, mas porque o Willi Lee não tem volume... O marcador, produção, faz favor. Eu não sei o que é que o Adi quer fazer com o marcador. Obrigado. O Willi Lee não tem volume de trabalho, eu não tenho volume de trabalho para falar de certos artistas. O Willi Lee não tem volume de trabalho para falar nem de mim, nem da TRX. Não tem volume de trabalho. O Willi Lee é acompanhante. Ele acompanha artistas, amigos, a grandes shows. O Willi Lee que me fala de... Não vou falar de TRX. Ele que me diga dois palcos grandes que ele pisou. Contrafaxos no argumento. Entretanto, ele que fosse fraco igual a mim para fazer o número de shows que eu faço, para ter o número de views que eu tenho, para cobrar o cachê que eu cobro e tudo o resto. Entretanto, meu primo, com licença... É um X. É um X. É um X. É um X. Next. Adi Bochecha, próxima janela, qual é a janela que tu queres que eu vire? Vamos para o número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Adijam, podes passar o marcador? Se calhar vou usar mais. Se precisares, pedes, meu dote. Janela número 4. A ti Bochecha. Janela número 4. Temos o artista preto show. Agora precisa-te saber, Adi. Dás ou não 5 estrelas ao preto show? A tua câmara é aquela. O preto show. A telespectadora do nosso programa é bem provável que esteja no sofá dele a ver o programa. Eu vou dar 5 estrelas ao preto show, mas vou explicar porquê. Eu vou dar 5 estrelas ao preto show pelo volume de trabalho, consistência, persistência e perseverança. Apesar de divergir, eu divirjo muito com o cabarada, tenho relação com ele. Vocês são amigos? Lidamos bem. Não são amigos? Lidamos bem. Lidamos bem. Não somos amigos. Divirjo, e das vezes que estamos juntos, divirjo as ideias muitas vezes com ele, porque é complicado tu lidares com uma pessoa que... Opa! O diálogo é complicado. Quando o preto está envolvido, o diálogo é complicado. O diálogo é complicado. Há aqueles casos em que nem há diálogo. Exato. O monólogo, e sou eu que tenho razão, e sou tu, e pá, pá, pá. É uma pessoa difícil de se lidar. Eu, por acaso, também assumo que sou uma pessoa difícil de se lidar. Eu dou-lhe 5 estrelas, avaliando o trabalho. Dou-lhe 5 estrelas pelo volume de trabalho, persistência. História de vida também influencia muito, mas nada mais do que isso. Ok, nada mais do que isso. A Divirjo Reconhece a luta do preto Show, a sua persistência, o seu foco, o volume de trabalho dele, o volume de trabalho dele, o volume de trabalho dele... E tem trabalhado muito. Isto é inquestionável. 5 estrelas para o preto Show. Não deu 5 estrelas ao Ilili, deu 5 estrelas ao Sucho Bauer. E temos mais janelas. Qual será a próxima, Di? Número 1. Número 1, não foi porque eu apontei, não te quero influenciar. Número 1, Adi Buchecha, nosso convidado. Número 1, Adi, Número 1, conheces bem, já trabalhaste com... Mas de repente parece que... parece não. Vocês depois confirmaram isto. Algo de menos bom aconteceu. Carla Prata. Olha, Carla Prata, precisamos de saber, Adi, se dás ou não 5 estrelas a Carla Prata. E se... e se... Podes abrir e falar. E se... Eu não dou 5 estrelas a Carla Prata. Não dás 5 estrelas a Carla Prata e pões um X. Eu não dou 5 estrelas a Carla Prata porque... Não se deseja mal a ninguém, mas eu não desejo nada de bom à Carla. Não desejo nada de bom à Carla. Não, não desejo. Se tu não desejas nada de bom à Carla, desejas tudo do mal. Opa. O que não é? O tipo contrário do bom e mal. Ela que esteja longe do meu raio... Eu não penso na Carla, não penso mesmo nela. Ela não está no meu radar. A Carla é uma pessoa que lidou comigo 3 a 4 anos, não estou em erro. E a Carla Prata protagonizou um ataque de ódio gratuito para... com a minha pessoa, com a minha imagem. O que é que aconteceu, ó, ódio? Não sei. Não é conveniente falar agora, principalmente em rede nacional. Ela sabe melhor do que ninguém. Já cantou melhor. Já cantou melhor. Já cantou melhor. A TRX foi o trampolim da Carla Prata. Quem disse que não é um problema pessoal. São opiniões. A Mela, quando vier, que exprime a opinião dela também. Nunca mais ouvi nada da Carla. E tem um tweet que ela fez há pouco... Vocês, desde que aconteceram estas coisas menos boas, nunca tiveram a oportunidade de privar, de falar sobre... Igor, não tenho... Eu, particularmente, não tenho vontade de... Eu. Tu não queres. Não perdoe o boeco. Ela já tentou... Não, não sei se tentou, se deixou de tentar. Isso é um problema. Quer ela. Quem me conhece sabe que eu gosto de boe de praticar o perdão. Eu gosto de boe de praticar o perdão. Erro muito. Eu erro muito porque faço muito. É normal que eu erre. Ok. Eu peço desculpas. Deixa a moção acabar, por favor. Posso? Vamos lá. Obrigado. Mas, 12, 0 estrelas a Carla. Menos 10, o que for. Porque, opa, já não... A música dela já não tem chegado. Ela estava com um ego bem inflamado. Fez um tweet a rizer que não precisava de base. E agora, hoje em dia, está a fazer boete tweets a pedir vaquinhas aos fãs para o merchandising dela. Uma pessoa que disse que não precisava dos fãs para nada, porque não precisava de base. Depois, falou mal de Angola no Colors. Fez um tweet ou um post qualquer a falar que é Angola. Nunca se vim para Angola porque estão sempre a pedir dinheiro, os milhos na rua, papapá. Depois vai com o Colors com a bandeira de Angola, dar uma de patriota e tudo o resto. Hipócrita. É só a opinião do Adi. A Carla também tem a opinião dela. É hipócrita. E toda a gente tem o direito de resposta. Toda a gente tem o direito de vir aqui e participar da rubrica 5 estrelas. A Dibu Xecha não dá 5 estrelas à sua ex-colega do grupo, Carla Prata. Vamos fazer mais um curto intervalo. Na verdade, o último. Jogava eu que já estivéssemos nós na última parte. O facto é que não. O intervalo é curto. Volte connosco. Eu vou até já.